É atual campeã pan-americana da classe RSX ou windsurf olímpico. Com apenas 25 anos, caminha para a sua terceira Olimpíada, a do Rio de Janeiro, em 2016. O estádio de hoje tem o prazer de conversar com Patrícia Freitas. Patrícia, é um prazer falar com você aqui no estádio. Obrigada pelo convite, Dani. Patrícia, essa vaga garantida para 2016, te deu uma certa tranquilidade que já está garantida? Ou a ansiedade, a pressão ainda é maior? Não, acho que deu uma tranquilidade, sim. Eu sou da equipe desde 2008, como número um, então eu já estava esperando uma indicação antes, um ano antes. Então dá para trabalhar técnicas novas, dá para testar algumas coisas que, tendo uma competição importante na frente, não daria para fazer. Patrícia treina ao lado do parceiro de classe Ricardo Winique, o bimba, em Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A dupla agora está com o técnico novo, Alexandre Paradeda. Quando o Torben entrou como head coach, o treinador-chefe, junto com o Cobb, ele indicou o Alexandre Paradeda, que foi atleta de 470 na Olimpíada de Cisne e Atenas. Então ele é muito experiente já em relação à campanha olímpica, ele sabe lidar com a pressão, ele sabe direcionar bem o nosso pensamento em relação às competições. Em 2012, a Federação Internacional de Vela anunciou que nos Jogos Olímpicos de 2016, o windsurf seria substituído pelo kitesurf, a Fórmula 1 da vela. Mas voltou atrás e a classe RSX permaneceu no programa da Olimpíada do Rio. O kitesurf é um esporte, é da família da vela, mas é um pouco diferente. Eles precisam de muito mais espaço do que geralmente uma marina tem para conseguir decolar a pipa. Eles precisam de condições de vento um pouco diferentes também. É um esporte que existe há bastante tempo, mas como o regata, ele ainda está evoluindo. E velejar de kites aqui na Bahia seria super complicado, ninguém veleja. Tem o fluxo de aviões, o vento é super fraco, então seria muito complicado realmente ter a competição de kites aqui. Ele está incluído no circuito mundial agora, como classe convidada, e estão fazendo uns testes para ver se dá para convidar de novo para Tóquio ou não. Falando em treinamento, você treina em Búzios, né? Como você viu essa possibilidade de levar a competição de vela para Búzios, sair daqui da Bahia de Guanabara? Eu comecei a treinar em Búzios recentemente, foi por conta da aproximação com o Bimba, na verdade. Mas eu sempre velejei no Yacht Club, aqui dentro da Bahia de Guanabara, então aqui é a minha casa. Para mim seria péssimo levar as competições para Búzios, apesar de ser uma das melhores rádios do mundo. Eu prefiro competir na Bahia de Guanabara, porque tem seus truques, suas correntes, o vento é complicado e eu conheço. Eu já tenho isso bem mapeado na minha cabeça, então seria horrível, seria uma desvantagem enorme para mim correr em Búzios. Com relação à poluição, sujeira, você acha que a Bahia de Guanabara está preparada para essa competição? O governo já declarou que vai fazer algumas medidas paliativas, na verdade, para dar um jeito na água para as competições. Eles vão colocar redes bloqueando o lixo nos rios e é uma pena, seria uma oportunidade boa para receber um investimento realmente importante na limpeza na Bahia. Quais são os principais desafios que você acha que vai encontrar aqui em 2016, no Rio de Janeiro? Em casa, né? Em casa, é, eu estou muito contente de correr em casa, primeiro de tudo, né? As meninas sabem que isso é uma vantagem gigante para mim, inclusive elas têm se aproximado de mim para treinar junto comigo cada vez mais, para pegar algumas informações, mas eu me defendo, né? Eu acho que o windsurf é uma classe que está na Olimpíada já há bastante tempo, não é como algumas classes mais recentes da vela. Então a gente já tem campeões olímpicos, já tem campeões mundiais conceituados, assim, então a galera realmente é uma flotilha bastante experiente. E a dificuldade que eu tenho, as principais adversárias, eu acho que são a francesa, que foi campeã mundial no passado e vem ganhando tudo, e ela é minha parceira de treino, então é uma sorte enorme para mim. A atual medalha de ouro, que é a espanhola, e a inglesa, que é uma vejadora muito forte no vento fraco. Mas, assim, a competição vai ser igual para todo mundo e eu estou com a vantagem enorme de estar correndo em casa, então realmente eu estou indo para disputar o pódio. Patrícia Freitas venceu sete vezes o Campeonato Brasileiro de Vela. Em 2014, sagrou-se campeã da Copa Brasil da modalidade e este ano quer defender o título nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que começam na próxima semana. Antes dos Jogos Olímpicos, né, temos Toronto agora em julho, como é que está a expectativa? Eu estou indo defender a medalha de ouro, estou bem animada, vai ser uma campeonata de vento fraco, que é o meu forte. Eu sou mais leve do que o pessoal, então eu costumo velejar bem no vento fraco. E o legal de Toronto é que vai ser o primeiro evento, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, que a gente vai ficar junto com os outros atletas na vila. Geralmente a gente fica em outra cidade, em outro lugar, e aí vai ser legal também, para pegar um gostinho de como é que é. E porque no Rio vai ser assim também, né? E aí se for muito confuso, eu já penso em ficar em outro lugar no Rio, não dá um jeito. O principal adversário em Toronto? Vai ser a mexicana, ela tem evoluído bastante recentemente, eu ainda ganhei as regatas dela, mas ela está ali, está sempre por ali, assim, atrás de mim, mas incomodando. Você nasceu nos Estados Unidos, em Washington, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. Como é que foi o seu primeiro contato com o barco? Você imaginaria que hoje seria a sexta do ranking mundial? É, a coisa foi meio que acontecendo, né? Geralmente o pessoal que veleja é uma tradição familiar, os pais velejam, os avós velejam, porque é um esporte muito caro e muito pouco acessível. Você tem que ser sócio de um clube, é bem complicado. E não foi o meu caso, ninguém da minha família velejava. Foi assim, minha prima conhecia uma galera que velejava, e aí eu fiquei amiga do pessoal e acabei velejando também. E aí quando eu fui ver, eu já estava correndo uma Olimpíada, assim, então foi muito sem pensar. E aí agora, assim, que as coisas começaram a se organizar, eu já, com pouco apoio, sem treinadora, eu já tinha os resultados legais. Eu corri o PAN em Guadalajara, eu ganhei a medalha de ouro por antecipação, eu não tinha treinadora, assim. A vela é um esporte que o Brasil sempre conquista muitas medalhas, né? A gente tem um histórico muito bom. Você tem expectativa, assim, de medalhas também aqui no Rio de Janeiro? A expectativa é altíssima para mim e para a equipe inteira. A gente vem com uma turma bem forte, assim, vários campeões mundiais, então o pessoal vai chegar bem forte. Espero que a maioria consiga uma medalha, estamos imaginando pelo menos três, assim, as expectativas estão altíssimas. E é muito bom poder contar com a torcida em casa, né? O calor da família, dos amigos, da torcida em geral, vai ser muito legal. É isso aí, Patrícia, muitíssimo obrigada por essa entrevista aqui no estádio. A gente vai ficar torcendo por você agora, em 2016, e muito sucesso. Obrigada, Dani, obrigada, pessoal.